Eu acho que a diferença está no fato de eu nunca esquecer de onde eu vim e quem eu sou. Porque muita gente acha que quando você vem para cá, ou quando você chega aqui, que é um mundo completamente diferente, você, ai, nossa, Estados Unidos, eu estou na América, agora eu posso fazer tudo o que eu quero, tudo é diferente, é um país liberal. E acaba esquecendo um pouco de como as coisas realmente são, acaba perdendo um pouco da realidade. E eu acho que isso que me mantém vivo, desde o dia que eu cheguei aqui e até o dia que eu ficar, até o final ou para sempre. Eu nunca vou perder isso, de saber quem realmente eu sou, de não perder a minha realidade, de não deixar de lembrar da minha humildade. Porque a coisa mais bonita que tem é você olhar para uma pessoa, um bailarino, e falar que ele é muito humilde. Sempre me disseram que o mais bonito vai ser eu vir e quando eu voltar, as pessoas olharem para mim e falarem assim, Caraca, o Luiz Fernando que saiu daqui, foi e voltou e ainda é o mesmo. Caraca, o Luiz Fernando que saiu daqui, foi campeã, It's not nouveaux, seriац열 litro, era as esmu, tá Haha! Caraca! 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 Caraca!